Boa tarde a todos, de volta com a nossa entrevista da semana com o nosso pastor, o pastor Laudir Martins, que nos dá aqui o privilégio da sua presença nos estúdios do programa Alternativa Gospel. Pastor, na semana passada nós estávamos conversando e o senhor estava falando, estava começando a falar sobre o problema de saúde. O senhor estava ali no concílio e tudo, com os pastores reunidos, praticamente já estava na eminência de iniciar o pastorado, mas aí teve esse problema de saúde que eu, de fato, ia comentar durante o programa, o senhor iniciou aqui e que realmente é um testemunho. Eu gostaria que o senhor falasse então para o nosso público aqui o que aconteceu. Mais uma vez, boa tarde, quero agradecer também mais uma oportunidade de estar aqui juntamente com você nessa entrevista e que essa entrevista possa alcançar novamente corações sedentos de ouvir um testemunho de alguém que passou por experiências incríveis em relação ao nosso Deus que nós servimos. Passando pelo concílio que se deu no sábado, com uma bancada de 23 pastores, que iniciou-se às 9 da manhã e terminou-se às 12h30, eu estava em um estado febril e muito ruim. E aquela comemoração toda após aquilo dali, culto de posse, de ordenação ao ministério e posse também à noite, no mesmo sábado, domingo na igreja e eu continuava com febre, muito ruim. Na terça-feira eu procurei um posto de saúde. E chegando ao posto de saúde, depois de fazer os primeiros passos ali, a doutora me chamou e disse não, tem alguma coisa errada com você depois do exame de sangue. Você está com dengue e as suas plaquetas já não tem nem 7 mil mais, então você não pode nem se deslocar daqui. Você é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. E o que me lembra, assim, de uma angústia foi quando eu passei indo para o HGR, imediatamente que a doutora já tinha acionado, inclusive, a recepção para me receber, porque eu não podia encostar em nada, porque poderia explodir os vasos sanguíneos. E passando em frente à igreja eu lembrava o seguinte, poxa, antes de ontem eu tinha sido ordenado a pastor e agora essa mesma igreja possa estar recebendo um corpo do pastor dentro de 3, 4 dias. Então foi assim um choque. Chegando ao hospital, comecei a colocar toda a minha confiança em Deus ali, quando os médicos diziam que não tinha mais nenhuma oportunidade de continuar a vida, porque o sangramento poderia iniciar a qualquer momento. Eu sempre me apeguei, não poderia ler de forma alguma naquele período, mas no Salmo 121, quando dizia, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus da terra. E ali foi a minha base para aqueles dias de internamento ali. E hoje eu estou aqui para contar uma história que Deus opera milagres naqueles que confiam nele. É interessante colocar e até eu me emociono também nesse episódio, porque nessa época nós fazíamos parte, ainda fazíamos parte da mesma igreja e eu estava com uma passagem marcada, isso é um testemunho muito forte que eu tenho no meu coração, eu estava com uma passagem marcada para viajar no outro dia e eu estive à noite no hospital para visitar o pastor, né? E era tão complicado que nós não conseguimos entrar para visitá-lo, tinha que ser uma pessoa só. E como eram várias pessoas, membros da igreja que estavam lá, todos preocupados porque o estado realmente era crítico, as notícias que vinham lá de dentro sempre eram notícias ruins. Agora você imagina, você que está nos assistindo aí, você está no mundo de repente, vivendo uma vida normal e nada acontece. Aí você vai servir a Deus, vai servir o ministério, assume para ser pastor e de repente vem um problema desse. Então como é que você reagiria, né? Diante de uma situação dessa? E o pastor estava lá, há poucos dias tinha feito planos de muitas coisas, com certeza, estava ali acamado no HGR com problema seríssimo de dengue hemorrágica, ninguém podia visitá-lo, apenas uma pessoa entrava de vez em quando e eu estava ali fora pronto para viajar, uma viagem que já tinha sido programada há muito tempo e eu peguei o telefone e consegui falar com ele. Eu imaginava, por ser uma pessoa da igreja, queria dizer, irmão, não vá porque eu estou muito ruim, talvez é preciso só ficar na igreja para dar um apoio e tudo, mas a palavra que eu ouvi do pastor naquele dia foi, irmão, viaje, viaje, o senhor programou muito suas férias, vá de férias, fique tranquilo que eu estou bem, que esse problema que está acontecendo não é para a minha morte, mas é para a honra e glória de Deus. E assim aconteceu, né? Eu viajei, cheguei ao meu lugar de destino e quando eu cheguei, no dia que eu cheguei pela manhã no lugar de destino, eu liguei para a esposa do pastor e a esposa do pastor disse, olha, ele saiu, ele está, graças a Deus, já saiu do isolamento, já está bem melhor, as plaquetas começaram a subir, os médicos não entenderam o que aconteceu, mas nós entendemos, né, irmão Claudio, o senhor sabe o que aconteceu, porque isso é claro que eu sei, foi um milagre. E para você que está nos assistindo, Deus, ele ainda faz milagres e você tem que acreditar nisso. Pastor, essa história me comove muito, me deixa assim muito emocionado porque eu fiz parte e vi o que Deus fez na sua vida, né? Mas passando esse processo todo, nós sabemos que Deus tinha, né, e tem algo muito importante para fazer na sua vida ainda, o senhor passou por mais essa luta, né, dessa doença que foi superada, foi pastor, aliás, foi nomeado pastor, né, pela junta. E aí, depois disso, o que aconteceu? Depois disso, continuei pastoreando aquela igreja ali por seis anos e meio, quando recebi um convite para pastorear Caracaraí, uma situação também muito complicada, necessitava de um obreiro da linha aprovada, né, não que tenha obreiro desaprovado, que eu acredito que todos obreiros são obreiros aprovados. Mas, então, Claudio, eu fui para Caracaraí ali, passamos ali, eu e minha esposa, deixamos nossa casa aqui com nossos dois filhos ainda solteiros e fomos para lá e ficamos ali três anos e dois meses servindo naquela comunidade. retornamos de lá, passamos para um período ali de quatro meses, auxiliando também uma igreja batista em Alto Alegre, na recondução daquele ministério, daquela igreja bem sucedida em quatro meses. Quando foi no dia 26 de novembro do ano passado, estava eu, então, assumindo a igreja batista, a palavra da vida, a qual você esteve presente na minha posse ali, no bairro Silvio Botilho, a qual estou até hoje, pastoreando aquele rebanho que é de Deus. Amém. Esse momento lá de Caracaraí, esse período também, nós conhecemos lá um grande homem de Deus, né, que hoje está na Paraíba, né, que também ajudou muito, né, o pastor Marcos, né? O grande amigo, o pastor Marcos Antônio Ferreira Dias Novo, um homem de Deus, um homem que, naquela empreitada, naquele ministério ali, ele foi fundamental no sucesso naquele ministério. Deixou muito saudade de hoje estar na sua terra natal, ali em João Pessoa, trabalhando também já no ministério, um homem que trabalha muito com casais e ele foi, eu posso dizer assim, que uma chave mestre no meu ministério ali em Caracaraí. Pois é, além de ser pastor, né, de estar cuidando das ovelhas, agora mais um desafio, né? Diretor Executivo da Convenção Batista de Roraima. Como é que o senhor está recebendo, essa expectativa, como é que está todo esse processo, como é que o senhor está se sentindo diante desse mais novo desafio? Na verdade, o ministério, ele, seja pastoral, seja a nível convenção, eu chamo de ministério tudo a nível espiritual e grande responsabilidade. Eu tive o privilégio de, por seis anos, em dois mandatos, três mais três, ser um dos conselheiros da nossa convenção, Cláudio. E, como conselheiro, trabalhando em prol das nossas igrejas, nosso campo missionário. Hoje, eu sou o atual segundo vice-presidente da nossa convenção. Mas, a partir do dia 1º de agosto, não mais serei segundo vice-presidente, mas sim o diretor executivo da Convenção Batista de Roraima, onde eu estarei conduzindo todo o trabalho, tanto administrativo, como também evangelismo e missões no nosso estado. Certo. E como é que é esse projeto todo, pastor? Para quem não entende muito, porque tem muita gente que está nos assistindo aqui que não entende o que é que significa, né? O que é que um diretor executivo de uma junta de Convenção Batista, aqui de Roraima especificamente, qual é a função dele, né? Quais são os projetos que o senhor tenha em mente para poder colocar em prática? Primeiro que o diretor executivo, ele estará administrando uma convenção a qual todas as igrejas batistas do nosso estado é filiada a ela. Então, recursos que vêm dessas igrejas para essa convenção, será administrado por mim na questão tanto administrativa local da nossa convenção, como também dos missionários que estão no campo do nosso estado. e também abrir novos pontos de trabalho. Nós temos ainda no nosso estado algumas cidades que não temos trabalho batista, por exemplo, Pacaraima, nós não temos trabalho batista na nossa convenção, Uramutã, Bonfim. Imagine, essas cidades que eu estou falando não têm trabalho batista. E todas as vilas e comunidades que fazem parte dessas cidades. Olha só, Alta Alegre, Alta Alegre, nós só temos uma igreja na cidade, mas quantos vilarejos pertencem a Alta Alegre? Da mesma maneira, Mucajaí, Caracaraí. Então, nós precisamos levantar homens e mulheres de Deus para abrir novas frentes de trabalho. Mas isso é um desafio muito grande porque requer, além da pessoa vocacionada, requer também recursos para enviar obreiros. Então, a minha função é de gestão nessa área, abrindo novas frentes de trabalho, contratando novos missionários, novos evangelistas, novos pastores para o nosso campo. E eu quero desde já pedir a você que entre nessa batalha a nível espiritual, orando por isso. Precisamos de obreiros, obreiros e igrejas para apoiar esse trabalho. Amém, pastor. Nós vamos estar juntos em oração, tá certo? Desejo que o senhor tenha muito êxito, como tudo aquilo que o senhor tem se colocado a fazer, o senhor tem tido, Deus tendo honrado, continue sendo um homem de Deus firme, que Deus com certeza vai honrar mais esse propósito, mais esse desafio que o senhor tem na sua vida, tá certo? E quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Alternativa Gospel. Gostaria de deixar esse espaço final agora, para o senhor poder falar diretamente com o público e dar um último recado, né? aquilo que de fato o senhor gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo agora. Bom, minhas últimas palavras aqui, de agradecimento a você que tem nos ouvido nesses dois finais de semana. E também dizer que a igreja que eu pastorei, ela fica ali no Silvio Botelho, na rua Antiga N15, número 434. E estarei ali para receber qualquer um irmão, qualquer pessoa que assim deseja chegar até mais, aquele lugar. Também na convenção, na nossa convenção, que é na Vida do Penho Brasil, estarei também pronto a recebê-los, tomar um cafezinho com a gente ali, mas eu quero dizer para você, meu irmão, vale a pena servir a Deus. Vale a pena deixar tudo para seguir a Deus. Assim como Jesus chamou os seus discípulos, eles deixaram tudo para seguir. Faça a mesma coisa, faça igual eu. Também deixei tudo, tudo o que eu tinha e tudo o que eu fazia para ter uma nova vida diante da presença do Senhor. Obrigado. Agradecendo mais uma vez ao pastor Laudy, agradecendo a sua audiência e quero desejar um excelente final de semana para você, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo final de semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.